Jackzink, França e Laranja, cara, essa é outra música já? Caralho, isso aqui eu não vi não, né? Jackzink clipou Uma bica na cara da inveja que observa minha conquista Mas esquece dos perrengues que nós já passou Me vem desfilar de meca, poste, Ferrari, amarelo Hoje estouramos mais um fleca de novo, agora te chorou Tô acumulando bens, em nota mais de um milhão Colecionando invejoso e dedo médio pros cuzão Pra quem me desmereceu e agora quer apertar minha mão Reconheço uma bola do outro Deixa eu ligar, foi mal, família Se quer resenha, ligou, Little Jack Chamas a nada, onde ela se diverte Ela se joga porque nós é chefe França e Laranja que manda pivete Se quer resenha, ligou, Little Jack Chamas a nada, onde ela se diverte Ela se joga porque nós é chefe França e Laranja que manda pivete Liguei pro Gabi da Lambo, perguntei se tem bailão Ele falou, tá focando, tô tendo alucinação Parece que eu vi o Baia desmaiado no portão E o papagaio do Henrico voando igual foguetão Tem um anunciamento procurando o Konor Ele tá fazendo dark no canto do corredor A tia não tá arrumada, alguém avisa por favor Isso daqui vai dar merda, a tia se afogou Baby não fode, eu conto malote Big Jeff e Magritte empurra o forte Não tem rebote, então tenta sorte Bela preta anunciando cheiro de morte Gordinho carrega G3 Falcão Cross exibindo a AK Trovão Se das que enxerga e não tem perdão Sequestra o chefe, o Galeco te manda Se quer resenha, ligou, Little Jack Chamas a nada, onde ela se diverte Ela se joga porque nós é chefe França e Laranja que manda pivete Se quer resenha, ligou, Little Jack Chamas a nada, onde ela se diverte Ela se joga porque nós é chefe França e Laranja que manda pivete Essa não ficou do mesmo nível das outras Que esse aqui é um funkzinho, rapaziada Isso aqui parece, mano Vocês não perceberam que isso aqui tem um flow de um funkzinho Mano, o beat de um funk Mano, eu achei da hora porque é um funk, tá ligado, mano? A outra é trap, tá ligado, mano? Isso aqui é um funkzinho, mano O beat eu achei da hora, mano Deixa eu ver, Pat Eu achei da hora, mano 48 minutos de vídeo Deixa eu escrever no canal da Pat Meu Deus, gente Só o final Pelo amor de Deus Vou te jogar pela janela aqui Vou te jogar pela janela aqui e vou trancar ela por fora Com cadeado Ok Pronto Joguei ela na janela aqui, véi Deixa ela na janela aí Ninguém abre essa porta de novo, hein, mano Pelo amor de Deus Criança da comunidade aí, tudo pra casa Bora, bora Quando o patrão chegar, avisa que colocou ela aqui dentro, beleza? Uhum Deixa eu trancar a janela aqui, passar um cadeado Ô, madame, fechar a janela aí É feijefão Passar um cadeado aqui Peraí Porra Que isso Fechei a janela aqui Passei o cadeado A janela tava dura, véi Fechei Bora, trancar a janela aí, ó Bora, bora, madame Deixa eu trancar essa daqui também A trancar Eita, que isso? Meu Deus, mano Esse aqui a gente já viu também Percebi O primeiro batalhão do Cidade Alta informa que o União é o Estado Porra Que porra é essa? Eu não entendi nada, mano Bírio reagindo ao Lenon Porra, então, saudade Opa, valeu, eu Caralho, filho da puta Que cê morra, mano E eu vi logo que cê sucessou, seu desgraçado Mara que cê capote na cama, mano Sufoca o travesseiro, desgraçado Porra Desgraçado Mano, eu quero saber como o Lenon Deu TK no Samurai Eu quero saber como o Lenon Deu TK no Samurai, mano Ali, mano, já vi já Eu tô no pixel bom aqui, cuzão, relaxa Já vi a cena já, mano Tristeza, né, mano Eu já vi a cena já, mano Dando pré-fire O Samurai aparece morto Já vi já o TKzão, mano Eu não sei como eu morri até agora Eu vou pedir tela pro Lenon Ali, mano Tão novinho Eu não, não, mano Não faz sentido Valeu, bitinho Vou dar pré-fire, dá pré-fire Ah, dei TK no Samurai Matei um, matei dois Nossa, ele deu TK no Samurai Sabia que era TK no Samurai Puta, que tristeza, mano Batei quatro Batei cinco Ah, vai tomar no TK, mano Ele tem cara no Samurai, mano Caralho, que tristeza Que tristeza, que tristeza Que tristeza Mano, olha o bar Galera, galera Eu amo vocês Mano Essa porra não pode acabar assim Mano, se acabar o RP da França assim Eu vou ficar puto Eu juro por Deus Obrigado Eu juro por Deus Eu juro por Deus Se acabar assim o bagulho Porque, mano Pra nós já era, mano Eu não tô sabendo de nada